Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 19 de abril de 2023 teve uma audiência pública sobre a reforma do ensino médio e o aprofundamento da violência nas escolas. Essa audiência aconteceu aqui na cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. Foi uma audiência feita pela bancada feminista e pelo Guilherme Cortes, que são candidaturas que se elegeram nas últimas eleições pelo PSOL, na Assembleia para Deputados Estaduais. E aconteceu no fim da tarde essa audiência, às 6 horas, e teve participação de movimentos sindicais, estudantis, sociais, teve pessoas acompanhando esse evento que foi bem importante, teve transmissão também, né, online. E foi um evento que contou com a presença na mesa, né, antes da contribuição das falas, né, de entidades e tal, estudantis. Teve as falas principalmente do Daniel Cara, né, que é um grande estudioso aí da educação no país e está na linha de frente também das discussões do combate contra o novo ensino médio, que é essa reforma do ensino médio, né, que chamaram aí na audiência. O novo ensino médio aprovado no governo Temer. E além disso, né, além desse tipo de crítica, o Daniel, ele também está estudando aí, inclusive junto com a Luca Franca, que também estava hoje, que faz parte da equipe dele, né, que também teve sua fala na mesa. Eles estão estudando o papel do nazismo, do neonazismo, do nazifascismo, enfim, seja qual for o melhor termo, o papel do nazismo, né, nos ataques às escolas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos. Ataques em escolas no geral, né, como a gente vê no caso dos Estados Unidos também, já é bem disseminado. Infelizmente, o Brasil decidiu importar isso dos Estados Unidos. Além de tudo, né, junto do governo Bolsonaro veio mais essa praga que a gente não precisava. Mas, enfim, a gente está tendo que estudar esse fenômeno, né, e Daniel Cara, ele está na linha de frente e está com um trabalho, inclusive, pioneiro, né, que ele explicou, né, a maior parte da explicação foi dele hoje, porque é um pioneiro, inclusive, no continente americano, né, não só no Brasil, porque ele mostra como não é uma questão de apenas extremismo, né, os estudos apontam, a equipe aponta esse resultado que não é apenas qualquer tipo de extremismo que gera essa violência nas escolas. inclusive porque não é gente de esquerda que está cometendo isso. São adolescentes, né, ou adultos, né, mas no caso de adolescentes que cometem essas atrocidades, crianças, né, jovens, menores de idade, são pessoas influenciadas pela extrema direita, frequentemente neonazista na internet, né, em todas as suas variações desse termo, assim, vamos dizer, né, do nazismo de hoje em dia. Então, é muito importante diferenciar que não é qualquer tipo de extremismo, não é qualquer tipo de, vamos dizer, entre aspas, discurso de ódio que está motivando isso, né, porque tem diferentes discursos de ódio, especificamente os jovens que estão sendo levados a cometer isso são muito influenciados, hoje em dia, pela sociedade, pelo contexto em que a gente vive, em que a internet, por exemplo, é um dos meios que mais facilita com que jovens tenham esse tipo de contato com essas ideologias que são extremamente machistas, racistas, LGBTQIA+, fóbicas, LGBTfóbicas, homofóbicas, enfim, né, e o que tem absolutamente tudo a ver com o nazifascismo, né, embora a análise do fascismo vá além desses preconceitos, dessas discriminações, enfim, mas é bastante importante a gente se atentar, né, a esse tipo de estudo que vem sendo conduzido e que foi debatido hoje, né, nessa audiência pública, com estudantes, foram tiradas ideias, medidas, debates, né, a serem feitos para que, pela institucionalidade, né, no caso dessa audiência pública que estava focando nisso, se possa combater melhor esse reacionarismo e para não vivermos essa situação de pânico nas escolas, na sociedade, né, para a gente conseguir conter melhor. e teve até cartilha distribuída com informações importantes, né, para quem quiser ler, e inclusive a gente vai deixar as fotos aqui no vídeo também, para quem quiser conferir no vídeo as imagens, e é importante a gente também ressaltar, né, a necessidade de ligar esses temas da violência neonazista nas escolas com a precarização na educação e o ensino, o novo ensino médio, o NEM, né, que estão falando, o novo ensino médio ou a reforma do ensino médio do governo Temer, é um dos pilares desses ataques, dessa precarização na educação que não vem de hoje, não vem também do golpe institucional de 2016, mas que continua avançando aí, se aprofundou muito no governo Bolsonaro, mas também não deixa de avançar, né, tanto que o governo Lula está tendo que ser pressionado numa pauta tão básica da educação que qualquer especialista da educação ou estudioso que estuda um pouco que seja, alguém que luta, que atua, que estuda, né, várias pessoas sabem, é óbvio que esse novo ensino médio é catastrófico por diversas razões que também vão ser comentadas a seguir nas entrevistas que eu consegui colher, mas também vale dizer que tem mais informações sobre isso aqui no canal ainda, nos vídeos que a gente produziu, por exemplo, sobre o ato que teve hoje, né, de manhã aqui em São Paulo, às oito da manhã, o ato pela revogação do novo ensino médio e por paz nas escolas, segundo dia convocado aí por entidades estudantis, né, e a gente também tem outros dias de cobertura de ato e também tem outras informações no canal para quem se interessar pela crítica ao novo ensino médio com mais profundidade, né, e também agora a gente infelizmente está tendo que linkar isso com nazifascismo nas escolas, né, Então, fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu colher para esse debate tão importante na sociedade. Eu estou com a Arcelene da bancada feminista do PSOL na Assembleia Legislativa. Eu queria saber, com relação aos ataques nas escolas recentemente, como vocês veem que isso deve ser combatido, esse tipo de ideologia de extrema direita deve ser combatida, e se vocês veem em relação, né, com o novo ensino médio e as precarizações da educação nos últimos tempos. Olha, nós entendemos que essa violência nas escolas não é uma violência da escola, é uma violência contra a escola, né, contra a juventude, a juventude que hoje está sendo seduzida, né, por grupos neofascistas que atuam na internet. E a gente acha que a Secretaria de Segurança Pública, a polícia militar, enfim, tem que usar a sua inteligência, a inteligência, né, para desmontar esses grupos, né, e poder acabar com isso, né, porque a gente não pode viver nesse caos que está sendo, essa ameaça permanente, esse terror dentro das escolas, que foi criado justamente por essa influência dos últimos quatro anos que nós tivemos de governo Bolsonaro, né, que ficou aí desfilando, fazendo arminha, desfilando com armas, né, que incultiu na população essa ideia, né, que a gente é preciso ter armas, é preciso agir com violência, e isso é fruto, o que está acontecendo nas escolas é fruto desse processo, né, que é o bolsonarismo, que é o neofascismo no Brasil, e a gente vai ter que resistir investindo na escola pública, né, tem que ter investimento, porque hoje a gente tem 40 alunos por sala de aula, hoje a gente tem escola que não tem funcionário, que não tem professor, né, professores desmotivados com salários baixos, não tem investimento na carreira, então, esses são problemas que ou a gente vai enfrentar eles como deve ser, né, ou seja, trazendo investimento para a educação, investindo na carreira docente, para que a escola seja atrativa para os alunos, ou a gente não vai conseguir realmente acabar com essa onda de violência nas escolas, né, porque nós somos contrárias a que se coloque polícia militar dentro da escola, né, a polícia militar não tem que ficar dentro da escola porque vai aumentar e piorar a violência, tá bem? Obrigado. Estou aqui com o Daniel Cara, eu queria saber como que você, se você vê uma relação, né, que nem você estava falando agora, entre os ataques de extrema direita nas escolas e essa precarização do ensino, né, que a gente vem sofrendo, não só com o novo ensino médio, e quais são os caminhos que você vê para combater, de fato, isso e vencer esse conjunto de problemas na educação? Bom, o Brasil, desde 2019, vê uma ascensão muito grande dos ataques em escolas. Isso claramente demonstra que as políticas de esvaziamento da escola, escola sem partido, educação cívico-militar, educação domiciliar, reforma do ensino médio, base nacional como curricular, colaboram com a criação de um ambiente em que ocorram esses ataques. Ao enfraquecer o espaço escolar, se torna ele mais vulnerável. uma sociedade, para além disso, uma sociedade que as autoridades públicas não só permitem o ódio, mas também promovem o ódio, como a gente tem visto, a gente resolveu em relação à saída do Bolsonaro da presidência, mas tem vários governos estaduais e vários governos municipais que continuam promovendo o ódio. Isso acaba também gerando um ambiente em que a sociedade brasileira fica mais vulnerável a ataques. Então, eu não tenho dúvida de que a precarização da educação, as políticas educacionais que esvaziam a escola e a educação acabam gerando um ambiente favorável aos ataques e à violência nas escolas. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Jéssica Marques do Sindicato dos Servidores de São José dos Campos, professora também, que fez uma contribuição aí, fez uma fala. Eu queria saber se você vê uma relação entre essa ascensão de extrema-direita nas escolas e a precarização da educação com o novo ensino médio e tudo isso. Você vê essa ligação? Você acha que é importante discutir isso em conjunto? E como combater? Eu acho que existe um projeto em curso, não é de agora, no nosso país, que é de extrema precarização da educação. E nós vimos, nos últimos anos, uma série de ataques sendo aplicados à educação pública. Ataques como projetos de escola sem partido, escola sem ideologia de gênero, militarização das escolas. O próprio novo ensino médio. Então, todos esses projetos combinados, eles falam sobre como é que a elite política do nosso país, principalmente da extrema-direita, pensa a educação, que é um espaço de reprodução de ideologias extremistas, um espaço de reprodução das desigualdades sociais, não um espaço de emancipação. Então, com a ascensão do bolsonarismo nos últimos anos, a gente viu que a escola se tornou também um terreno de disputa. entre diferentes ideologias, visões de mundo. E a extrema-direita agora, depois da derrota do Bolsonaro, quer ocupar ainda mais esse espaço para disputar a juventude mesmo sobre qual tem que ser a realidade do nosso país. Então, a combinação entre a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, e os ataques à escola, a partir desses grupos extremistas, apontam para esse caminho de destruição mesmo do bem público, da escola pública, do debate crítico nas escolas, e também da necessidade que esses grupos de extrema-direita têm de seguir reproduzindo essa ideologia extremista. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Michelle do Andes, que participou aí da mesa, e eu queria saber o quanto você vê de relação nesses ataques de extrema-direita, neonazistas e afins, nas escolas com relação à precarização da educação como um todo, com o novo ensino médio e outros ataques que vieram. Você acha que existe uma relação muito evidente? E como você acha que a gente combate todos esses retrocessos e avança na educação? Sim, qualquer proposta política que ataque o projeto de educação, ele visa não só um efeito de imediato, mas a longo prazo. Então, se a gente tomar como exemplo o que aconteceu na ditadura militar, por exemplo, em que houve os acordos MEC-USAID. Então, teve uma proposta de reforma no ensino para fazer com que os estudantes fossem capacitados, habilitados, para trabalharem nas multinacionais que estavam vindo para o Brasil. Naquele momento, foram retirados conteúdos absolutamente necessários para desenvolvimento de qualquer capacidade reflexiva sobre conhecimento mesmo histórico, geográfico, exatamente para poder atingir o objetivo que era formar trabalhadores e trabalhadoras mais técnicos para as grandes empresas que estavam chegando no Brasil. Então, qualquer proposta de reforma de ensino que atinge milhões de crianças e jovens têm por trás sim uma intenção de delinear o pensamento para o futuro. Então, ao tirar conteúdos de história, de geografia, das humanidades, tirar as artes do conteúdo escolar no ensino médio, como está sendo proposto, colocar como opcional, como se os jovens tivessem, de fato, já a capacidade de escolha é um verdadeiro ataque geracional. E isso vai ter reflexo por muitas décadas. Eu acredito, de fato, que o que a gente está vivendo hoje de avanço da extrema-direita é reflexo do projeto educacional lá de trás. Então, a despolitização, o individualismo e tudo que deriva daquilo que aconteceu na educação na década de, principalmente, 70, 80, porque na década de 80 ainda permaneceu algumas disciplinas que eram alienadoras, sob o ponto de vista da reflexão, do pensamento crítico, a gente está vivendo isso hoje. Então, eu sou de uma geração que tem 47 anos, então, eu me lembro das disciplinas que eu tinha, educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, que eram absolutamente desprovidas de conteúdo. não trazia o debate, não trazia reflexão. Então, e quando a gente olha o perfil das pessoas que se alinham à extrema-direita, são pessoas mais ou menos da minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais jovens, mas eu acho que, de fato, esse pensamento vem sendo, esse modo de ver o mundo, ele vem sendo gestado desde muito tempo. Então, não é à toa que essas reformas estão aí colocadas e, de fato, é um projeto de longo prazo, no meu entendimento. Um verdadeiro ataque à formação crítica dos nossos jovens e crianças. Beleza. Tá bom, obrigado. Eu estou aqui com a Luca Franca, do MNU e correlatora do relatório que o Daniel apresentou também. E eu queria saber como você encara esses ataques de extrema-direita nas escolas do ponto de vista da falta de investimento em educação. Você acha que existe uma relação com esses ataques que a educação sofreu no último período também e o novo ensino médio? Você acha que são assuntos separados ou que é importante correlacionar eles para combater? Acho que é importantíssimo a gente correlacionar. Primeiro porque, dentro do nosso levantamento no relatório, a gente conseguiu visualizar que, apesar de eles acontecerem ameaças e algumas coisas assim, desde 2002, no último período, a gente tem um volume maior de atentados e ataques contra escolas. E, quando você tem o esvaziamento da escola como construtor de um espaço crítico, de pensamento crítico de crianças, adolescentes e jovens, você também abre espaço para que se avance uma ideologia de extrema-direita, que é o que coopta esses jovens, crianças e adolescentes em sites de jogos, nas redes sociais, em uma série de lugares e os coloca a atacar as escolas de uma forma misógena. Então, não à toa na escola. É justamente porque a escola é o espaço onde você tem no chão da educação a maioria de mulheres, mas também onde você tem a possibilidade de formação de espírito crítico, de pensamento crítico e com o esvaziamento de verbas e todos esses ataques, a gente acaba abrindo espaço para isso também. Beleza. Tá bom, obrigado. Eu estou aqui com o Lucas da UMIS, da UMIS que participou da mesa do evento agora e eu queria saber como, se você acha que vocês, da UMIS, como vocês têm debatido, se tem uma relação entre esses ataques de extrema direita nas escolas e a precarização da educação nos últimos anos. Existe essa relação? É possível traçar esse paralelo? Não só com relação ao novo ensino médio, mas com todos os ataques que a gente sofreu nos últimos anos. E existe essa relação? E qual é o caminho para enfrentamento, para lutar pela educação no país? Eu acho que tem muita relação porque é o seguinte, se a gente não tivesse uma educação precarizada, com certeza esses ataques não aconteceriam. Porque as escolas seriam ambientes seguros, seriam ambientes acolhedores, seria maior acompanhamento com cada aluno. O que acontece é que o aluno não tem quase nada de acompanhamento dentro da escola. É claro que existem professores que ajudam, que acompanham mais os alunos, mas mesmo assim é muita coisa. Você vê como os professores são sobrecarregados. Eles, às vezes, têm que dar aula em cinco, quatro, três escolas. Então, como que um professor vai dar um acompanhamento, uma atenção maior para o aluno? E a gente falta funcionário, falta mais investimento, então a precarização no ensino está totalmente ligada. E aí a gente vê uma escola precarizada, o aluno falta, carece de informação e às vezes cai nesse discurso extremista. A gente tem uma escola violenta, uma escola incumuling, uma escola onde os alunos não se sentem parte da escola. E aí também a gente vê esse grande avanço e essa instiguição. porque a extrema-direita ela ganha com a falta de informação. Ela ganha com a falta de informação, ela ganha com a falta de conhecimento, ela ganha pela ignorância. E a escola tem formado cada vez mais ignorância, não tem formado conhecimento. Então, ela pega ali um ambiente, jovens, que estão propícios a cair nessas ideologias, nessa ideia do ódio. E aí, infelizmente, acaba acontecendo esses casos. Fechou. Bom, beleza, obrigado. É isso.